Alô, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite. Sei lá eu quando é que vocês vão assistir esse programa, que por sinal hoje estará fantástico, mas eu quero que todos vocês estejam literalmente bem, tanto quanto eu estou aqui. O programa Livros e Revista tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Essa é a nossa BCC, que sempre presta um bom serviço para você. Desculpe, Adima Pobre, essa saiu agora. Quero agradecer, antes de tudo, ao pessoal da técnica, a Luciana, o Verão, o Márcio, o Patrão, a Betânia, em suma, toda aquela turma que se esmera em levar o nosso programa até as maquinetas maravilhosas de vocês. Maricela Guedes, que através do seu site www.com, nos insere em todo o universo lusófono. E hoje temos um convidado, acho que ele é bem acima da média, bem fora da curva, é uma boa curva, diga-se passagem. Antes de passar, quero pedir permissão para o nosso convidado. Quero falar novamente do Instituto J.V. Oliveira, que tem uma capacitação profissional muito interessante. Nos dias de hoje, a gente está sempre precisando de uma renda extra e uma colocação diferente, ou então melhorar aquilo que já conhecemos. E o Instituto J.V. está aí para isso. Então, acessa lá, tem curso de perito criminal, juiz arbitral, mecânico, agora estão com uma associação, com uma faculdade. Muito interessante, acessa lá, www.institutojboliveira.com.br. Eu garanto que ele terá para você uma boa informação e que vai levar você a um sucesso profissional. O nosso convidado é professor, palestrante, especialista e referência internacional da comunicação oral. Ultrapassou a marca de mais de um milhão de exemplares vendidos e agora, novamente, pela quarta vez, com a sua autora Raquel Polito, trouxe ao mundo um verdadeiro, o que eu considero, um verdadeiro manual de boas práticas da oralidade e gestão pessoal, profissional, no mundo corporativo. O livro é sensacional. Você começa a ler e fala, meu Deus, eu sou este, eu não sou este, vou fazer assim, vou fazer assim. Sempre você se enquadra numa determinada função. O livro é Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo, Sucesso Presencial e Online. Mestre Reinaldo Polito, não imagina a honra que nos dá recebê-lo e agradeço realmente a quiescência do nosso convite. Sei o quanto você é muito, muito requisitado, muito, muito, muito apressado em tudo que você faz, infelizmente, para nós. E realmente é uma honra muito grande receber os nossos agradecimentos, Reinaldo. Um prazer muito grande. Eu que me sinto honrado em participar do seu programa. Muito obrigado. Ainda mais para falar de um assunto que me toca muito de perto, que são os livros. Aliás, você, os seus livros, mas quanto tempo que você tem de estrada? Porque eu te conheço há muito, 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 e você sempre se dedicou, pelo menos desde quando eu te conheci, a essa questão oral, o bom português, o bom posicionamento e tal. Quanto tempo de estrada, Polito? Eu sou professor de oratória há 46 anos. Poxa! É uma longa estrada. É uma velha referência, hein? E durante esses 46 anos, eu escrevi já 34 livros. Como você disse, esses 34 livros venderam mais de 1 milhão e 500 mil exemplares, estão em 39 países. E agora, na pandemia, eu aproveitei para trabalhar, porque em casa eu acabei escrevendo e reescrevendo alguns livros. Por exemplo, eu tenho um livro, foi o segundo livro que eu lancei, Ralf, Gestos e Postura para Falar Bem. Esse livro foi lançado em 1987. E, quando chegou em 2000, eu pedi à editora que interrompesse as publicações, porque o livro é todo ilustrado. Ilustrei com fotografias de políticos, personalidades, artistas, e todo jeito que já foi morrendo, morrendo. Então, o livro ficou meio desatualizado. Eu falei, para de publicar, porque eu vou reescrever o livro e nós vamos modificar todas essas ilustrações. Só que eu sabia que isso ia dar um trabalho, um trabalho e fui deixando, deixando. Agora, na pandemia, resolvi arregaçar as mangas, reescrever o livro, está lá na editora. Então, a 24ª edição do livro, totalmente reformulada. Outro livro, e esse aqui estava indo muito bem, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Quando ele chegou na 11ª tiragem, eu resolvi fazer uma reformulação do livro. E aí, aproveitei a pandemia para fazer essa reformulação. Acabei incluindo alguns capítulos que eu gostaria de ter feito na 1ª edição. E não fiz, por exemplo, sustentação oral. Como fazer uma boa sustentação oral. Aí o livro ficou redondo. E, além disso, eu escrevi três livros novos. Esse que você citou, Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo, Comunicação à Distância, O Que Não Fazer. E escrevi também Como Saiba Dizer Não, Sem Magoar as Pessoas. Então, acabei produzindo muito nesse tempo. Foram cinco livros, três novos e dois reescritos. E você me mandou só um para divulgar? Que história é essa? Excesso de timidez? Não, não sei, mano. Sabe, eu me sinto meio invasivo, às vezes, porque... São tantas obras. Você fala, vou mandar esse aqui, vou mandar esse aqui. A pessoa recebe aquilo e fala, poxa, não sei nem por onde começar. E mandei um que... Esse é o mais atual que eu fiz, O Segredos da Boa Comunicação. E dois livros desses que citei, eles pertencem a um projeto da editora Saraiva, que não é mais editora Saraiva, mas até eles falam Saraiva, viu? Que já foi mudando, mudando. Da Bem Virar, eles criaram um selo chamado Expressa. E ali eles só publicam livros digitais e livros objetivos, curtos, 60, 70 páginas. E uma das primeiras obras, se não a primeira, fui eu que escrevi nesse projeto. Até a minha filha Raquel, que você mencionou, tem um livro lá também chamado Mulher... Mais que Mulher, Maravilha, Mulher Real. E a proposta foi tão boa que ela começou a coordenar uma série de livros. Ela coordena séries de livros escritos por mulheres e para mulheres. Ela pega os melhores especialistas. Já tem lá uma dúzia de títulos, todos eles muito bem sucedidos. Fantástico. Meu caro Polito, apesar do que o título é autoexplicativo, ele se explica, mas o que é que o pobre do Specknalta encontra nessas tuas páginas aí? Que eu comecei a ler para fazer a pauta, falando que vou ter que parar, senão não vou conseguir fazer a pauta. Porque se você observou no livro, Raul, tudo o que existe de mais moderno, o que existe de mais atual e mais importante na comunicação, você tem nesse livro. Eu começo falando sobre a comunicação pessoal, o que a pessoa deve considerar com a sua própria comunicação. Depois, como é que ela faz o planejamento de suas apresentações, como é que ela deve se preocupar com a comunicação no mundo corporativo, quais são as diferenças. E também uma parte toda especial para a comunicação à distância, como participar de uma entrevista à distância, como ministrar uma palestra à distância, como ministrar um curso à distância. Enfim, os cuidados que nós devemos ter, porque hoje você sabe cada vez mais, exatamente o que está acontecendo conosco aqui, cada vez mais nós dependemos dessa comunicação remota. e o profissional que não souber se expressar bem, que não souber se comunicar bem com a telinha, ele pode comprometer a sua imagem profissional. Então, todas as dicas estão aí nesse livro. Por isso, justamente, que eu o chamei de verdadeiro manual. Eu confesso que eu li uma vez só um livro teu há muito tempo, era garoto ainda, não me lembro do teor total do livro, mas eu sei que você tem um secto muito interessante de pessoas profissionais de altíssimo gabarito e que devem a você, e eu sei que você é uma pessoa modesta, porque você é um sábio, que devem a você uma boa parte do seu sucesso. Eu tenho certeza disso, que muitos confidenciam isso em Tramuros. Mas, escuta, tem uma coisinha aqui que eu gostaria de te perguntar, que eu sei que muita gente já te perguntou, ou nunca ninguém te perguntou, pergunta boba, como é que a gente faz para perder o medo de falar em público e não esquecer o que estava preparado para falar? Ralf, você faz essa pergunta e me faz lembrar de um episódio que aconteceu comigo que hoje eu posso contar. No início da minha carreira profissional, bem no início, o Eroto Barbeiro participou de uma formatura de um dos nossos cursos e ele ficou encantado com aquilo que viu. Falou, Polito, puxa vida, eu queria tanto entrevistá-lo no meu programa Mundo Corporativo, e era na Rádio Excel. Não, não, antes da CBN. Antes da CBN? Porque a Rádio Excélsor depois se transformou em CBN. Ah, tá, tá, ok. Só para você ver quanto tempo faz isso. E a entrevista foi por telefone, ele fez exatamente essa pergunta, como esse é o medo de falar em público. E eu, começando na minha atividade, com todas aquelas informações na cabeça, muito ingenuamente, eu fui dar uma aula os mecanismos do medo, as causas do medo, como vencer cada uma das causas. Então, é uma informação completa, como se eu estivesse em sala de aula. Quando chegou mais ou menos na metade, ele começou, ok, professor, certo, professor, ok, interromper. E eu falava, não, não, mas só mais um pouquinho, não, não, ok. Passou uma hora que ele interrompeu. Falou, não, está bom, já deu para entender e tal. E eu fiquei ali, mas muito chateado, muito magoado. Aí, terminada a entrevista, ele voltou ao telefone comigo e disse, Polito, desculpe, mas sabe o que é? O rádio é muito dinâmico, não dá para ter tantas explicações assim. Eu falei, não, tudo bem, entendi. Ralf, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Aquilo sempre pesou na minha cabeça e era um sonho meu, um dia, voltar e dar uma outra entrevista para o Herói do Barbeiro, mostrando que eu não era aquele, como dizia o meu avô, aquele salaminho que estava ali dando a entrevista. Bom, passado um bom tempo, já depois na CBN, ele entra em contato comigo para fazer a entrevista. Bom, caprichei. Falei, agora eu mato a pausa. E dei uma entrevista, procurei fazer a melhor entrevista que eu já tinha dado. Tudo caprichadinho, tudo assim, de maneira bem objetiva, sintética, que era para não ter perigo de corte. Aí, chegou no final, ele voltou ao telefone. Ô, professor, excelente, viu, Polito, gostei muito. Falei, pois é, Roto, muito diferente daquela primeira que eu dei, né? Primeira? Você já deu uma entrevista para mim? Quer dizer, aquela desgraça, aquela desgraça estava na minha cabeça, mas ele nem se lembrava. Quer dizer, eu me achava um cara tão importante que ninguém estava nem aí se tinha cortado, se não tinha. Então, isso acaba, às vezes, Ralf, como um grande ensinamento, porque, às vezes, nós nos julgamos importantes demais, que está todo mundo observando, que nós somos a referência. E, na verdade, cada um está cuidando da vida dele, olha lá, observa, mas não tem aquela crítica que nós imaginamos existir. Mas, objetivamente, respondendo a sua pergunta, a pessoa sente medo de falar em público por alguns motivos. Não conhecer o assunto com profundidade, não saber organizar, planejar bem o seu pensamento, não saber estruturar a sua fala, não ter prática no uso da palavra em público, e não se conhecer de uma maneira positiva. O que é que nós temos que fazer para combater o medo de falar em público? Conhecer o assunto com a maior profundidade possível. Você vai falar durante 15 minutos, você tem que ter pelo menos 45 minutos de assunto, tem que sobrar matéria, você tem que se sentir confortável. O pior que existe numa apresentação, ah, você vai falar meia hora, chega com 20 minutos, ele esgotou o tema, já não tem mais o que falar e começa a repetir as informações. É desesperador. Só o fato de ficar preocupado que isso aconteça já dá uma intranquilidade muito grande. Então tem que sobrar matéria, tem que sobrar matéria. Depois, aprender como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. Ter um caminho lógico na sua apresentação desde o início até o final. Cumprimentar os ouvintes, agradecer o convite, contar qual é o assunto, esclarecer qual é o problema que ele vai elucidar, dar a solução do problema, um exemplo para ilustrar aquilo que disse e, no final, pedir a reflexão e a ação. É um caminho bastante simples, mas que dá muita segurança. Praticar bastante, Raul. Por exemplo, o garoto, jovem, sala de aula, aparece a oportunidade para apresentar um trabalho, tem que tomar a iniciativa e ir lá. Tem muitos falam, eu gosto de escrever, mas aí terceiriza a apresentação. E vai perdendo essa oportunidade de desenvolver a sua comunicação de uma maneira positiva. Então tem que praticar muito. Vai numa palestra, levanta o braço, faz pergunta, mesmo que esteja morrendo por dentro, vai praticando. Quanto mais praticar, melhor. É só o último item agora, que é o de se conhecer de uma forma positiva, porque as pessoas têm muita facilidade de identificar os seus defeitos. Ah, sou ruim aqui, isso aqui, minha voz é isso. Só vê defeito. Precisa aprender a identificar as qualidades. O que é que você tem de bom? Tem um bom vocabulário, sabe contar bem uma história, você tem presença de espírito, tem uma postura elegante, você consegue ter uma lógica de raciocínio, enfim, onde você é bom? Quando conhecemos o assunto, estruturamos o pensamento, praticamos bastante e nos conhecemos de uma forma positiva, reduzimos a quantidade de adrenalina que é despejada no nosso organismo e vamos nos sentir muito mais à vontade para fazer as apresentações. Rapidamente, que agora, infelizmente, nós já estamos quase lá encerrando. Você enfaticamente ensina que o bom conversador deve ter papos na manga, com aspas, papos na manga. Um ser eclético, em resumo, como a gente deve proceder para não parecer manipulação e falsidade nos papos, nas rodas de conversa? Ou numa manifestação pública? Olha, o pior que pode acontecer, para quem fala, em qualquer tipo de circunstância, é parecer artificial. Tanto que eu prego nas minhas aulas, isso daí é uma bandeira que eu levanto há décadas. Quanto mais natural for a pessoa, melhor. Aquele que vai fazer o curso comigo, eu converso com ele durante uns 10 minutos, 15 minutos, e depois de tanto tempo já dá para fazer uma fotografia, como é o ritmo da fala, o vocabulário que usa, a expressão corporal, a lógica de raciocínio. É essa fotografia que eu vou levar para a situação formal. Porque se a pessoa conseguir falar numa situação formal, com a mesma liberdade, a mesma desenvoltura, como ele fala, quando está em casa conversando com os amigos, com as pessoas da família, vai desenvolver o melhor nível de comunicação que poderia pretender. É preferível que uma pessoa cometa erros técnicos de comunicação, mas se apresente de uma forma natural do que acerte na técnica com artificialismo. Porque se ele for natural, mesmo errando, as pessoas vão confiar nele. Se ele acertar na técnica com artificialismo, já vão duvidar das suas intenções. Perfeito. Eu costumo dizer seja você mesmo, em resumo. Polito, você fala da tua escola, como é que a gente acessa a tua escola? Que é a terceira ou quarta vez que você fala da escola e nós não demos aqui as informações da escola. Por gentileza. Se entrar no meu Instagram, tem todas as informações, arroba Polito. É muito simples, arroba Polito. Ali vai ter todas as informações, número de telefone, aquilo que a pessoa pretender. E agora nós estamos, Ralf, só fazendo cursos remotos. eu cheguei à conclusão de que os cursos remotos são muito mais eficientes. Eu tenho a maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo. Não existe ninguém que tem uma estrutura como nós temos. Então, eu sempre dava desculpa. Não, não, remoto não, tem que ser olho no olho, presencial, tem que ser olho no olho. Bom, aí veio a pandemia, fui obrigada a fazer os cursos remotos e descobri que eu dou mais teoria, mais exercícios, faço mais gravação, mais avaliações. O resultado é muito melhor em menos tempo e não preciso ter o curso presencial. Você sabe que, por coincidência, pouco antes de nós entrarmos em cena, eu estava comentando com a Luciana esse fato da pandemia termos levado ao online. O online é muito mais econômico, é muito menos estressante, mais interessante, todavia, para mim, pelo menos, ele não é tão gostoso. eu, particularmente, preciso do contato das pessoas. Na faculdade que eu faço, desde a pandemia, viemos com o online. Mas, quando tem uma aula que é presencial, nossa, parece que a gente tem um paraíso. Mas, de fato, essa conversa que você tem com o teu futuro aluno, também agora é online? Online, perfeito. Exatamente como nós estamos fazendo aqui, exatamente da mesma forma. Agora, veja só que interessante, além desses benefícios todos, Alfa, eu tenho aluno no mesmo grupo de Manaus, de Porto Alegre, de Mato Grosso, de Portugal. Então, você tem gente do mundo inteiro participando do curso. Quando é que essas pessoas poderiam se reunir para participar de uma curva? Não, por exemplo, essa entrevista que estamos fazendo aqui. Se nós fôssemos marcar esse encontro presencial, com a carga de trabalho que eu tenho tido, seria muito difícil acertar o meu, horário com o seu, porque o horário que você poderia, eu não, e vice-versa. Online, resolve isso e exatamente o mesmo que eu faria no seu estúdio nós estamos fazendo aqui, não tem diferença nenhuma. A gente poderia fazer no estúdio da BCC ou lá no estúdio do JB, outra rima pobre aí também. Lá eu já fui, eu dei uma entrevista lá. Não, mas foi lá nada, foi online também. O JB foi online também. é que ficou tão bom que eu imaginei que aquilo tivesse sido apresentado online. É que você é muito bom e encanta qualquer ambiente. Meu caro, muito obrigado pela presença, mais uma vez, desculpe ser tão rápido, ultrapassando. A Luciana está assim já, corta, corta. Eu sei como é que é isso. Já estamos com 20 minutos e seguramente foram muito poucos, mas eu espero que no próximo livro, ou se você quiser falar de outros, marcando já para o próximo ano e olha... Vai ser um prazer. Portas e janelas abertas, hein? Muito obrigado. E para falar da minha grande paixão, porque eu sou o maior colecionador de livros antigos de oratória em português. Eu tenho livros aqui de 1700, 1700, 1750, isso daria um programa maravilhoso, Ralf. Você sabe que, quando eu era garoto, eu vendia livros e eu descobri um sujeito que gostava de toda a literatura que fosse sobre o Don Quixote. Certo. Um dia eu consegui uma edição nossa, antiquíssima. Bom, isso eu levei lá o livro para o camarada, o sujeito olhou e falou Ué, não tem figura? Que decepção, né? Que decepção. Não tem figura? É, tinha que ter pelo menos umas ilustrações. Olha, você sabe... Essa conversa vai longe. Eu também, na minha época de garotão, fui vendedor de livros também e eu comandava uma equipe de 15 vendedores. E eu tenho aqui guardado comigo as medalhas de campeão de vendas. Todos os meses eu ganhava como o melhor vendedor que existia lá na editora. E vou dizer a você, olha, eu fiz faculdade de administração, economia, fiz três pós em administração financeira, mestrado em ciência e comunicação, estudei a minha vida inteira. Nenhum curso foi mais importante do que aquela experiência vendendo livro durante aquele tempo. Isso é uma escola maravilhosa. Eu sempre falo que o comércio é a melhor escola, particularmente aquilo que a gente gosta de fazer, que é lidar com livros. Eu ainda preciso sentir o cheirinho do livro. Meu caro, mais uma vez, e vamos encerrar logo esse papo aqui. Não apanhamos aqui. Isso vai longe, né? Meu caro, mais uma vez, muito obrigado. Receba todas as congratulações dos nossos espequinautas da turma da BCC e que você continue assim, fluido, benéfico, que todas as forças bem-fazejas do universo continuem a te amparar e a nos prodigalizar com os teus produtos. Valeu? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você desenvolve e aquilo que eu disse no princípio. Foi uma honra muito grande estar com você aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidade, boa sorte. Tchau, tchau. Pessoal, nós conversamos com essa figura ilustre, simpaticíssima, um sujeito que tem ótima oratória, aliás, ele é professor de oratória, o Reinaldo Polito, que com sua filha Raquel Polito trouxe ao mundo Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo, Sucesso Presencial e Online. um livro para quem, mesmo para quem não queira falar em público, mas é bom saber como se faz, porque, afinal, nunca se sabe quando vai ser obrigado. É um livro que para você ter na sua cabeceira e ler, não precisa ler ele de cabo a rabo, vai lendo os tópicos que, olha, primeiro que eu duvido que você pare de ler e segundo que eu duvido que ele não seja útil para você ou para quem quer que seja. Meus amigos, até a próxima semana, muito obrigado pela paciência e audiência, boa sorte para todos vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri